de venda automática. Está a ser debatida a necessidade de regulamentar e supervisionar a experimentação animal em Portugal. A proposta já foi entregue pela Comissão Nacional de Bioética na Assembleia da República e pretende criar uma entidade independente de controlo das experiências em animais. Supervisionar e regulamentar a experimentação animal. Foi este o mote de debate realizado pela Associação Portuguesa de Bioética depois de, no dia 24 de maio, ter sido apresentada uma proposta de lei na Assembleia da República com o mesmo objetivo. Faz sentido que haja uma entidade governadora, digamos assim, independente daqueles que fazem investigação, independente do Estado e do Governo, que no fundo supervisione estas práticas, ou seja, que verifique se sim ou não estas práticas e boas práticas de experimentação animal são cumpridas nos magníficos laboratórios cá em Portugal. Portanto, não está em causa a qualidade da nossa investigação nem dos nossos investigadores, mas se sim ou não os animais são utilizados de uma forma concentrânea com os valores das sociedades que nós hoje queremos defender. A criação de um organismo de controlo independente para travar a falta de transparência e para uniformizar as regras ainda pouco definidas na experimentação animal em Portugal. Ao nível internacional tem havido alguns exemplos de instituições até com muito boa conotação científica, onde tem havido observações de irregularidades. Mas eu acho que é importante aqui também sublinhar que, no meu entender, a proposta agora de uma comissão vem muito mais a partir de uma preocupação, que não há transparência suficiente, do que uma preocupação real, que as coisas estão a ser mal feitas atrás de portas fechadas. Os dados disponíveis indicam que na União Europeia, todos os anos há 11 milhões de animais submetidos à experimentação científica.